Resident Evil Containment, Aidan Watkins, eu sou sua fã, cara, eu vou fazer um Aidan Watkins Database, não, parei, não, pera, vamos lá, vamos lá, vamos para o episódio 1 agora, agora eu quero saber a de que está acontecendo. Isso foi por pouco, quase me acertou, ah, olha, o Gabriel estava certo, obrigada, Hank, obrigado, Hank, não me agradeça ainda, você vai se juntar a ele em breve, eita, o senhor não vai morrer, vamos matar o senhor, o quê? Por quê? A Umbrella parece que está pensando que você é um informante, então eles querem que eu te elimine, Deus te elimine, o que nos faz pensar que eu sou um informante? Aí o Ghost, o que que faz ele pensar em isso, imagina, claro que eu sou, isso é exatamente o que você vai me contar, disse o Hank, vai, desembucha, pense cuidadosamente antes de responder. Isso pode salvar sua vida, eita, poderia ter alguma coisa a ver com minha irmã, ela foi uma pesquisadora neste complexo. Então, foi por isso que você insistiu em se juntar a mim nessa missão. Uau, uau. Quando ouvi sobre a ligação perturbadora, eu tinha que tentar salvá-la. Acho que o comando não quer quaisquer pontas soltas, quaisquer possíveis pontas soltas. Parece que hoje é o seu dia de sorte. Não me faça me arrepender de poupar sua vida. Eita, calma, Hank. Tá brava? Eu só quero encontrá-la e sair daqui, e tirá-la daqui. Ela pode ainda estar viva. Você encontra, depois desaparece. Vamos dar uma olhada pelo laboratório. Gente! Ah, agora a gente voltou a controlar o ghost. Ah, beleza. Ah, ele matou o zumbi aqui, ó, pô. Sei lá, tava embaixo da cama e ele não tinha visto? Gente! Ih, eu gastei toda a missão aqui, ó. Vou até guardar, né? Vou guardar por enquanto. Pô, é mó impertente o negócio, cara. Ó, tem que tem que ir, bom, pra salvar. Muito bom. É, não é infinito, não. Acho que era infinito só no prólogo. É, esse lugar é imenso. Por onde devemos procurar primeiro? Deixa eu ver os quartos privados dos pesquisadores. Podemos encontrar algumas respostas lá. Gente, eu tô chocada em Cristo. É, porque eu desliguei a força, né? Então, o elevador não vai funcionar, Ziz. Tá, vamos lá, então. Vamos olhar. Obrigada, Mega Psychs. Obrigada pelas palavras, tá, gente? Tá, a gente tem que ir. Acho que aqui também tá trancado, né? Que a gente... É, tá trancado ainda. Tá, precisa do cartão. Então, beleza. Acho que é aqui. Os detalhes, né, Lucky? Eu tô espantada também. Os fãs são maravilhosos. É, vou verificar essa sala. Você olha... Você verifica a outra sala. Ele foi pelo outro e o Hunt foi pelo um. Então, vamos. Ué, você não ia na outra? Ah, tá, ele foi na outra. Olha o quadro daquela sala dos quadros lá. Será que tem algum puzzle aqui? É, a munição, né? Passcode. Não precisa usar. É, a máquina do Passcode não precisa. Tá bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa na estante. Um deles... Um dos livros não está alinhado com os outros. Você vai tirar? Sim! Olha! Olha! Bilhete escondido. Estou lutando para escrever este bilhete com todo o choque do que está acontecendo. Do que aconteceu. Houve um acidente e o T-Virus vazou. Como isso aconteceu? Como diabos isso aconteceu? O sistema de segurança automático foi ativado e selou muitos dos outros pesquisadores aqui dentro do laboratório. Trancou, né? É tarde demais para tentar salvar qualquer um deles de qualquer forma. A maioria deles já estará infectado e se tornará um dos mortos-vivos em poucas horas. Não consigo imaginar um destino pior. Mas suponho que a gente mereça. Alguns dos pesquisadores remanescentes e eu vamos fugir do laboratório e seguir para a mansão Spencer. Se tivermos que morrer, não queremos que seja nessa tumba escura e subterrânea. Quem sabe? Talvez consigamos voltar para a mansão. Consigamos mesmo voltar para a mansão. Então poderei desfrutar de um último drink no bar enquanto ouço a ela tocando aquele grande piano. Será que é a irmã dele? Que tocava piano? Gente, que maravilhoso! Esse file já deu uma surra nos files do Village, né? Só esse file aí já... Já deu uma surra. Eita, caceta! Será que era o John? Será que era o John? Era o John! O que você fez? Ele estava infectado. Mas ele ainda era humano. Por quanto tempo? Ele eventualmente se transformaria. Melhor cuidar disso agora. Nossa, Hank! Como você é frio! Talvez a gente pudesse ter salvo ele. Esqueça isso. Foque em salvar sua irmã. Você encontrou alguma coisa na outra sala? É, encontrei um bilhete. Sim, encontrei um bilhete. Bilhete. Diz que alguns pesquisadores fugiram para a mansão Spencer. Então esse é o nosso próximo destino. Vá na frente. Eu te encontro depois. Eu tenho alguns negócios inacabados aqui. Hank, você está com cara de quem vai aprontar. Chave do heliporto. Eita, tem um estandeiro. Será que esse daqui era o John? Deixa eu ver. Ah, não dá para verificar o corpo. Parece que alguém usou isso recentemente. Não dá para empurrar? A gente viu um instante e já quer empurrar, né? Não dá para apagar a luz? Não. Porque da discussão nasce a luz. Então tá. Ai, gente, no meu headcanon esse aqui é o John, tá? É isso. E com a voz do Ben. Os da mansão Spencer são os zumbis que estão lá? Sim. Tá trancado. Então vambora. Sim, porque lembra que tinha alguns pesquisadores na mansão, né? Tá. Então vamos lá, né, gente? Gabriel falou que o cânon é a gente que faz. Exatamente. Então... Este é o meu cânon. Tá trancado. Precisa da chave. Então tá. Ui! Ui! Tá. Os gráficos de Resident Evil Antigo nas cutscenes 2 e 3 lembram as animações da Pixar, disse o Over. Não. Acho que não, Over. Ah, não. Taca a bateria sim. Eu olhei errado naquela hora. Taca a bateria sim, ó. O Aidan pensou em tudo, gente. O Aidan é... Fazer um Aidan Watkins database. Maravilhoso. E de novo, não quebra o cânon, cara. Tipo, poderia ser facilmente cuido no cânon, esse fangame, cara. Maravilhoso. Muito bom. Vamos descartar a chave. Boa. Agora a gente vai lá pra mansão. Ó, tem os cachorros da dona Clotilde. É você, Satanás. Ah, então eu acho que tem que ir por aqui. Ah, a gente vai passar pelo subterrâneo. Ih, tem Hunter, será? E quem liberou os Hunter foi o Wesker. Eita! Esse lugar está cheio de gás tóxico. O filtro da minha máscara de gás não vai me proteger dele. Tenho que voltar. Ih! E agora? H na mão e joga fora. Encontrou um caminho pra mansão Spencer? Sim, mas a rota está cheia de gás tóxico. Vamos precisar encontrar novos filtros de ar pras nossas máscaras de gás. Pode ter algum lá no laboratório. Certo. Vou voltar e procurar por eles. Aqui, pegue essa chave. Pode ser útil. Ó, o Hank ajudando, cara. O Hank tem coração. Sim, quero essa. Essa é a Master Key, né, Hank? Mas tá bom. Tá, beleza. Obrigada, Leon. Obrigada pelos 11 meses de sub. Tamo junto. Tá, então vamos voltar lá de novo. Põe casaco. Tira casaco. Eu gosto. Eu gosto porque é backtracking delicinha. Backtracking delicinha. Então, vamos. Vamos voltar lá. O Bingo falou que já tá apaixonado por um game. Nossa, eu tô... Nossa, eu tô em... em delete aqui, vocês não estão entendendo. Da sala de conferência, não é essa sala já aqui, então... Vai daí! Não! Tem um aqui. Ah, não tem. Eu tô passando! O Lucky falou, é o mesmo sentimento de ver um Resident Evil novo? Sim! Sim! Total! Total! Os fãs fazem tudo mesmo, né, gente? É inacreditável isso. Ó, mais um file. É... Bilhete do engenheiro, memorando do engenheiro. O complexo foi trancado pelas últimas duas horas e as coisas estão... bleak. Parecem meio obscuras, talvez, né? Uma das chaves deste complexo está armazenada nesta sala, mas o interruptor está coberto com um painel de metal que... que está destruído. Se eu tivesse minhas ferramentas, poderia facilmente remover o painel e pegar a chave. Eu estava trabalhando na sala de força, fazendo manutenção, nos geradores de força. Quando ouvi o... alerta de emergência... Mas quando ouvi o alerta de emergência, corri o mais rápido que pude, deixando minhas ferramentas e... meus itens pra trás. Os outros querem que eu volte e pegue minha caixa de ferramentas. Mas não... De jeito nenhum que eu vou voltar lá. Aquelas coisas estão começando a mudar. Costumavam ser lentas e estúpidas, mas agora estão ficando rápidas e espertas. Se quiserem a chave, então eles vão lá e peguem eles mesmos. Será que tem Crimson Hedge nessa versão? Meu Deus! Esse aqui é o painel. Tá, a gente tem que pegar a chave de fenda. Projetor. Sujo de sangue. Tá bom. É de pan, Black. Esse trabalho aqui é de pan, acredita? Os fãs são maravilhosos, né, gente? Tá, tá. Vamos lá na sala de pôr-se agora. Tem um zumbi aqui. Tá. Beleza. Ok, vambora. Obrigada, Nebip. Obrigada pelo sub. Tamo junto. Tá, chegamos na... Eu queria um Ink e Ribbon. Gente, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou me cuidar. Ah, o time é meio perigosinho, né? Ah, eu não vi o zumbi aqui. Pô, Ghost, você estava na frente do zumbi. Aquela, né? Pô, o Ghost estava na frente do zumbi, pô? Aí você me quebra, amigo. Meu Deus! Puts! Ele colocou o Prince on Red. Meu Deus! Meu Deus! Que maravilhoso! Gente, eu tô chocada em Cristo! Não tá perfeito? Uma pumba? Não tem uma senha. É, tem que ter senha. Ó, a chave que você queria. Era essa peça que você queria? Gente, que maravilhoso! Que maravilhoso! Nossa, velho! Não morreu, não? Ai, ele bugou ali. Tá, vambora, 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 vambora. Opa, tem sprays otis aqui, muito bom. E muniçãozinha também. É, ele deve ter usado os quimeras mesmo, LF. O modelo dos quimeras. Aí eu não preciso usar, então vambora. Obrigada, Bob, obrigada pelo resub. Vambora, vambora. Vai que tem mais, né? O que é que ele vai passar aqui? Ui! Ai, 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 ui! Tá. Vai pra cá. Aqui eu matei o Zumba. Zumba. Não! Não! Valeu, Matheus! Obrigada pela raid! Tamo junto! Galera, não esqueçam de retribuir. Ah, morreu. Eu estou apaixonada por esse jogo, gente. Eu já vou me curar. Pomba, eu vou me curar de novo já, mano. É aqui. Quem está chegando aí, gente? Gente, a gente está jogando um mod de fã, um fangame, chamado Resident Evil Containment, que é inspirado no Resident Evil 1. Sala de operação. Vamos lá. Aqui está sensacional, gente. Os fãs fazem tudo mesmo. Os fãs são maravilhosos, são perfeitos. É, tipo... O Davi falou, Resident Evil, para ser bom, precisa de pouca coisa, não é fantástico? É. É o básico, sabe? Sabe o famoso arroz com feijão bem temperadinho? Pois é. Os caras querem insistir em... Eita, que nojo! Tá, calma, calma, que eu já vou. Nossa Senhora. Um corpo... Metade de um corpo devorado está em cima da mesa de operação. Ai, vou ter que matar esse zumba, né? E o outro ficou lá comendo nada, né? Ai. Morre. Morre morto. Matei o morto. Deixa eu sair daqui. Ah, o outro caiu. Morreu. Ai, minha munição. Preciso de munição. Não, maldito! Droga. Eu vou salvar, gente. Eu vou salvar, gente. Ó, não tem aquele puzzle do... Do gás nessa sala. Ele tirou. Vai entrar no duto de ventilação? Eu vou... Eu vou... Ai, munição. Glória a Deus. Eu vou... Exato, Davi. Pelo menos ele morreu com pisão, né? Exatamente. Algo está escrito na parede em sangue. Ele não vai desistir facilmente, nem na morte. Encontre o... Encontre o... Encontre o... Encontre seu corpo. Eita, pola. Eita, pola. Eita, pola. Ô, louco. Não, Vini. Não é... Não é de brasileiro. Esse mod não é de brasileiro. Gente, eu vou salvar? Vamos lá. Onde está o corpo do John? Daquele que eu chamei de John. Aqui tem um corpo também, mas... Nada acontece feijoada com este corpo. Vamos lá no corpo do John. Olha, ele voltou. Eita, será que era queimado? Eu estou com pouca missão, John. Me ajuda. Eita! 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 A dica foi boa. Não era aquele corpo, mas era esse corpo. Muito bom. É... 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 Gata! Muito bom. Gostei da dica. Não era aquele corpo, mas era o corpo do John. Do John. Dá para checar o item? Chave para acessar... Ah, podia ter o nome, né? Do dono da chave. Aí, podia ser John. Ah, para mim é o John, esse corpo. Tá, aí tem que vir aqui agora. Muito bom. A Borteira falou, eu já achei melhor que o Village. Ah, eu também? Eu também. Não tem nem comparação. Muito melhor. O John. É o John, né, gente? Este laboratório é onde eles desenvolviam experimentos. Tem muitos equipamentos de segurança por aqui. Então, deve ter alguns filtros de ar aqui. Eita, meu caceta! O que é isso? Filtro de ar. Droga, só tem um aqui. Melhor voltar e relatar ao rank. Ai, fica aí, bicho. Fica aí, bicho. O machote, Gun, que delícia! Ai, coisa aí, né? Porque o jogo tá... Estranha criatura está aqui dentro. Computador usado para pesquisa. Não tem força, né? Que a gente desligou a energia. Nada útil. Então tá. Vamos embora, moçada. Davi, se você conhece esse dente e você sabe o que vai acontecer com esse bicho. Eventualmente, ele vai quebrar esse negócio. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Bora, vamos lá. Vamos lá falar com o Hunty agora. Agora sim. Achamos a peça que nós queríamos. Ai, eu amo esses clichês de Resident Evil. Tem um bicho dentro de um tubo. Você encontra uma Shotgun. Você sabe que uma hora esse bicho vai sair de dentro do tubo. Amo. Encontrou os filtros de ar? É, temos um problema. O gosto chegou então. Tem uma notícia boa e uma ruim. Só tinha um. Qual que é a notícia ruim? Eu só encontrei um. Qual que é a notícia ruim? Essa era a única notícia ruim que eu tinha. Talvez tenha um jeito de limpar a caverna do gás tóxico. É possível. Deve ter algum tipo de ventilação. De sistema de ventilação. Então leve o filtro de ar. E vá verificar. Me contate por rádio quando for seguro para entrar. Beleza. Tudo sobra para o estagiário, né gente? Tudo sobra para o pobre do estagiário. É, só de estar no inventário. Ai meu caceta. Aqui ó. Acho que nem dá para mexer na freda. Deixa eu ver. Ai meu Deus. Tá. Mapa. Vou pegar. Claro. Claro. E o que é isso aqui? Chave do subsolo. Olha. Muito bom. Ah, precisava da chave. Olha aí. Tá vendo? Gênia. Ai caceta. Perdi o controle da situação. Acabou minha munição. Ui. Ui. Ui, ui. Acabou minha munição. Am, am, am. Acabou minha munição. Eu vou salvar. Eu hein. Vou salvar aqui. Tá, vamos salvar. Na verdade, acho que eu vou levar aquele spray, cara. Eu vou levar. E eu vou com essa 12 aqui. O DCO falou que os túneis estão com o filtro do Resident Evil 5. Verdade, né? Ele tem um filtro desverdeado, né? Tá louco? Ah, deve ser isso aqui. Ó, no jogo original eles não tem, né? Isso aqui. Isso aí é ele que adaptou, hein? O Ghost relatando os abusos pra choqueia e quando acabar a missão. Grave. Estagiário é colocado em condições insalubres. E é excesso de trabalho sem direitos justos. É, pensando aqui. Opa, ali tem um... Não tem a preda. Deve ter algum item aqui. Tem. Munição. Não! Não, gato. O que eu fiz? Peraí, peraí, gente. Apertei errado o bagulho aqui. Não, peraí. Aê, cara. Cama aí, pô. Cama aí, pô. Ghost correspondente da Choqueia. Olha só. Que bosta, hein? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda no laboratório da Umbrella. Tá, vamos ter que encontrar a válvula. A válvula. Aqui tá bloqueado. O que temos aqui? Painel de controle para o gerador de força. Tem um aviso de... É, tem um aviso. Uma placa de aviso. É, o gerador de força pode causar... Fazer a caverna colapsar. Então, por que que vocês colocaram o gerador de força na caverna? É, o símbolo de Fre... Eriko. Exatamente. Carta do pesquisador. Eu e um grupo de outros pesquisadores conseguimos fugir do laboratório e estamos seguindo para a mansão Spencer. Infelizmente, alguns do grupo já estavam infectados e se transformaram. O grupo foi tomado por pânico e muitos se dissolveram em pequenos grupos enquanto tentavam fugir de serem devorados vivos. Durante o pânico, alguém estragou os tanques de gás e liberou o gás tóxico na caverna. Eu e outros dois nos ferimos, estamos feridos em um... Em um... Beco sem saída nessas cavernas, mas é tarde... Mas é muito tarde para voltar atrás. Já posso sentir os efeitos do gás tóxico no meu corpo. Só desejo que pudesse ter te visto uma última vez. Poxa. Pesquisadores do laboratório. Parece que sufocaram com o gás tóxico. Que dó. Aqui, ó. É a válvula. Ah, a rank. Morreram agora, agorinha. Acabaram de morrer. Tá. Bora. É, isso aí. Vambora. A porta não abre. Ah, é. Porque do outro lado tá tudo cagado, né? É aqui. Acho que tem que voltar lá onde tinha a pedra e girar a crank, né? Pra pegar a válvula. Ah... Calma aí. Porque aqui tem que pegar a... Ó, deixa eu ver. A valve handle. Essa é a crank. Essa não é a valve handle. Que diabo foi isso? É a pergunta que estamos nos fazendo, Ghost. Tem mais alguma coisa aqui embaixo. Ai, meu Deus. É, Brasil. Deu ruim. Isso que a caverna pode colapsar a qualquer momento, né? E olha, se ele não colocou uma saída aqui, né? Ele não trocou. Tá vendo? A gente rodando três vezes, na verdade, a abertura tava ali. Nevada falou que é a Lisa Trevor. Será que o cara conseguiu colocar a Lisa Trevor? Tá, vamos lá. Foco. Matar o bicho. Foi peito em cima do Hunter. Tá vivo ainda! Não! Não! Caralho! Eu não consigo cair. Tacaeta de agulha. Meu Deus. Tá, vamos lá. Tô no danger. Tô na merda. Sim. Aquelas coisas devem ter escapado por aqui. Escapado daqui. Jesus. Não tem nada. Não tem nada. Então, vamos lá. Tipo esse jogo aqui. Esse jogo entrega muito mais do que muito jogo novo, cara. Sabe? Não. É aqui mesmo. Pior que... Ah, é só tomar um... Lascou. Não. Jesus. Ah, tá. Ele usou. Ele mesmo usou. Parece que o gás está começando a limpar. Hank, é o Ghost. Tá ouvindo? Alto e claro. Qual é a situação? Limpei a caverna do gás tóxico. Então, é seguro pra entrar. Entendi. Estou a caminho. Tá, e aí? Agora ferrou, cara. Se eu sair daqui, eu morro. Se eu sair daqui, eu morro. Eu vou falecer. Ah! Bom trabalho. Agora podemos ir pra mansão Spencer. Na verdade, tem uma coisa que precisamos fazer antes. O quê? Precisamos restaurar a energia dos elevadores do jardim. Do elevador do jardim. Tem um gerador de força, mas é perigoso usar. O que você quer dizer? Tinha um aviso que... Que dizia que poderia deixar a caverna instável. Por isso que foi desativado. Aqueles elevadores são o único caminho pra mansão. Acho que não temos muita escolha. Então, bora. Só que eu tô no danger, amor. E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que fica? E aí? Então, vamos, né? Eu vou salvar, mas eu tô no danger, né? Mas eu vou salvar. Mesmo estando no danger. É, tá bom. Tá, vamos salvar. Tá, vamos salvar. Para o Brasil, vamos encarar? Tomara que o Hank me ajude, né? Tomara que o Hank me ajude. Ah, os bichos fugiram. Viram o Hank e já ficaram com medo. Entendi. Entendeu? Aqui eu já peguei, então dá. É, os bichos já ficaram com medo do Hank. Vamos lá. Beleza. O que tem aqui? Ah, é, né? O elevators. Aqui dá para entrar? Não. Este portão não leva para a mansão. Não preciso vir por aqui. E ali? Ah, tem que restaurar a força aqui, então. Beleza. Tá, então vamos lá com o Hank, lá no gerador. Aqui eu matei, né? Os bichos, então... E vai usar? Ah, a força foi restaurada no jardim. Boa. Agora podemos usar o elevador para chegar até a mansão. Vamos sair daqui antes que sejamos enterrados vivos. Então vamos. Vamos. Ei, caramba. A caverna está colapçando. Hank? Meu Deus. Hank, você está aí? Tem que sair daqui. O Hank não morre. Não morre. O que é? Senhor morte. É, não tem como ser que, não, gente. Esse jogo eu não teria como ser que. Porque senão os stars não passariam pelo subsolo. O subsolo ia estar todo destruído. Essa foi por pouco. Não consigo acreditar que o Hank está... Tenho que correr. Tenho que me apressar e ir para a mansão. Não vou perder ela também. Não, não é canônico não, Paulo. É de fã. Mas a gente estava brincando, tipo, ah, no meu canon... No meu canon, aquele ali era o zumbi John, sabe? Vai vir lá, mano. Não tem uma ervinha nesse lugar. Ah, então não precisa entrar aqui também. Também, Kamui. Não pode ser Kanugi também pelo fato dele matar geral no laboratório. Verdade. Verdade. Olha, terminamos mais um capítulo, gente. Gente, eu amei. Eu amei. Eu estou apaixonada por esse jogo. Simplesmente. Apaixonada por esse jogo. Maravilhoso. Ou, uma hora, tá? Foi uma hora de gameplay. Tá bom pra você? É? Muito bom. Obrigada por jogar. Eu que agradeço você por ter feito esse jogo. Tchau. Tchau.